Você vai acompanhar agora o lançamento do Fitbel. Olha, você que tá querendo emagrecer, agora é a hora de pensar já no seu verão em 20 dias, Elayne. É possível emagrecer de forma saudável, é isso? É isso mesmo, e tem sim, porque é comida de verdade, Andressa, e faz toda a diferença. É um programa que nós pensamos e elaboramos com todas as refeições do dia. Mas em 20 dias, gente, 5 quilos você pode eliminar, ok? E ficar feliz, e o legal é que essa parceria da Vida Leve, que realmente são refeições extremamente saudáveis, saborosas, muito bem balanceadas em termos nutricionais, ou seja, vai nutrir teu organismo, você não vai ficar com fome durante o dia. Eu sei porque eu já provei dessa alimentação, dessa dieta, e aprovei. Então, ao final do processo de emagrecimento, a gente quer perder gordura, mas nunca músculo. E naquela caixinha que vai chegar, então, da Vida Leve, o que é que tem dentro? Essa caixa é muito especial. Cada caixa contém 7 dias, para fechar esses 21 dias de programa, né? Que você compra 20 e leva mais um ainda, é muito legal. E tem um dia de brinde. Então, você vai receber nessa caixinha, você recebe todas as refeições do dia. O que é difícil é fazer uma janta de qualidade, o que é difícil é fazer um almoço de qualidade, e isso você recebe pronto. Muito legal, olha gente, eu já amei. Fitbel, quer ficar realmente em forma, quer emagrecer, dá start ao seu emagrecimento? Vem conversar com a equipe Vida Leve, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Então, tudo que você pensa em nutrição de qualidade, em formas de você realmente emagrecer de forma saudável, vai encontrar que em 20 dias você tenha um resultado surpreendente. Bom, essa parceria já nasceu com, assim, muito tempo de história, muito tempo de tradição, com produtos de extrema qualidade, é isso, Clayton? É isso mesmo. A Vida Leve tem no DNA, né, o compromisso com resultados com as suas dietas e uma alimentação que seja gostosa e saudável. E a Belclin, do outro lado, também tem um compromisso com resultados de tratamento de pele, levar autoestima, beleza e saúde às pessoas, então, para que você realmente tenha resultados efetivos, que é o nosso compromisso, o nosso DNA, o DNA das duas empresas. E o primeiro produto é um colágeno incrível. Isso mesmo, é o Body Balance. É um colágeno alemão, um peptídeo bioativo de colágeno. E a massa magra, ela garante que você não engorde novamente e por isso a gente tem o Body Balance nessa dieta. E tem um segundo produto também nesse projeto dos 20 dias. Sim, é o Biolipo Super. O que que é? Ele é um regulador intestinal. Ele regula a absorção de gorduras e faz também com que o seu intestino funcione melhor. E olha, 100% natural, inclusive as cápsulas são naturais e é rico em fibras. Excelente, Cleiton. Então, realmente, esse produto, esse projeto de 20 dias vai te surpreender. Eu conheço a Vida Leve, sei que funciona e super recomendo para você. E você que está nos assistindo agora, olha, experimente. Inicie seu projeto verão agora. Então, vale a pena entrar em contato com qual telefone? Você pode procurar no WhatsApp, que é o mais fácil, 99472017. Ou nós temos quatro lojas em Curitiba, Água Verde, Alto da Glória, Bigorrilha e Santa Felicidade. Então, uma vai estar pertinho de você. É isso aí, Vida Leve. Fit Bell. Tchau. Tchau. Tchau.